Em relação às nossas perspectivas para 2018, a gente ficou muito contente porque a gente pôde repactuar as turmas que estavam previstas para 2017. Então, nós faremos a formação em saúde mental para 1.200 auxiliares, técnicos, enfermagem e agentes comunitários de saúde, de 500 vagas para capacitação de saúde mental, álcool e drogas, o CASMAD, e incluímos mais dois cursos para a área de enfermagem. Um para atualização de enfermagem para pacientes graves e a outra atualização de enfermagem em procedimentos básicos de enfermagem. Então, a gente ficou bastante contente em estar participando dessa oficina da região sudeste, onde a gente pôde participar de vários grupos, desde a questão da articulação didática e pedagógica, com o grupo da comunicação, com o grupo da comunidade de práticas e agora a questão do sistema, questão do workflow, do SOLIS. Então, a gente ficou bastante animado e com uma grande expectativa para 2018 em relação aos projetos generários do saber. Eu acho que isso faz com que cada vez mais as escolas ganhem visibilidade nos territórios, fortalecendo esse nosso papel enquanto instituição formadora do SUS.